Os bons tempos estão de volta! Dance em Dez, a festa! Já é sábado 12 de dezembro na Beer House. Dance em Dez, os embalos dos anos 70, 80 e 90. Garanta já o seu ingresso antecipado com CD limitado na banca do Zé Maria. 12 de dezembro, venha para Dance em Dez, a festa na Beer House. Apoio Darwin, Indio Boutique, Misty Indústria e Comércio e Lusat Informática.